Música Porque eventualmente eu vou falar pra você, traça seus objetivos, tenha lista de objetivos, saiba o que você quer. Determine o que você quer da vida. Mas agora eu estou dizendo da mesma forma, não viva pro futuro, claro, não viva pro futuro. Ah, então, mas se eu não posso viver pro futuro, então eu não posso ter objetivos? Eu não disse isso. Você terá objetivos como uma direção. Por exemplo, você pega o seu carro, liga o seu carro, pra onde eu estou indo? Ah, eu vou sair dessa cidade, vou lá pra outra cidade a mil quilômetros daqui. Você tem a direção. Você ainda não chegou na cidade X, que fica a mil quilômetros. E cada quilômetro você vai curtindo, você vai vivendo, curtindo a trajetória. Agora eu estou aqui na estrada. Uma coisa não atrapalha a outra. Você pode ter os seus objetivos, você pode ter a direção que você quer dar pra sua vida. Isso não impede você de viver no presente. Só vai impedir se você só ficar vivendo no futuro, né? Ah, e quando eu chegar lá na cidade, eu tenho que chegar logo, eu preciso chegar nessa cidade. Não. Você já está na estrada? Meu amigo, curte a estrada. Curte a trajetória. Curte o momento presente. Então não viva nem no passado, nem no futuro. Viva aqui, no agora. Existem muitas armadilhas que nós temos que evitar. Armadilhas do tempo. Existem armadilhas do tempo passado. Existem armadilhas do tempo futuro. Uma armadilha do tempo passado a mais que eu poderia deixar como exemplo, é assim. A pessoa está vivendo o momento presente dela, mas ela cometeu alguma coisa errada, ruim, inadequada no passado. E o tempo todo ela não permite vivenciar o sentimento de merecimento. Mereço ser feliz, mereço estar em paz, paz de espírito, mereço estar bem. Ou mereço as outras coisas, mereço a prosperidade, mereço amar e ser amado. Porque ela vive carregando uma culpa dentro dela. Ela se sente culpada, ela fica se punindo o tempo todo por erros que ela cometeu. Essa é uma armadilha do tempo. Ela está necessariamente aqui hoje no presente, mas o passado a aprisiona. Não permite que ela viva bem. Ou então a armadilha do tempo futuro. Você quer passar no vestibular, por exemplo, ou passar no concurso. Eu tenho que estudar, preciso estudar. Nossa, como é que eu vou fazer? Eu tenho que passar nessa prova. Não tem problema nenhum estudar, mas você não pode viver só lá. Hoje se sabe, por exemplo, que as pessoas que passaram nos melhores vestibulares, que alcançaram as melhores notas, elas estudavam sim, mas elas tinham uma vida social normal. Eram pessoas normais. O sujeito fica ali muito bitolado, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que, 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 eu tenho que. Aquela ansiedade chega na hora da prova, deu branco. Por que que deu branco? Porque a pessoa, né, ela não consegue relaxar, ela não consegue estar aqui. Ou então, existem armadilhas do passado, armadilhas do futuro. Existem armadilhas do tempo que é a soma do passado com o futuro. É o passado e o futuro infernizando a vida da pessoa. Exemplo, o sujeito está endividado e tem que pagar os boletos, tem que pagar as contas, tem que pagar a fatura do cartão. Tem que pagar futuro. Por que que tem que pagar? Porque no passado eu cometi atos inadequados. Olha, olha a situação. Eu cometi atos inadequados no passado, gastei demais, fiz dívida, estou aprisionado ao passado e tem que pagar o boleto. Tem que pagar o cartão, estou preocupado, como é que eu vou fazer para pagar? Futuro, passado e futuro. Ou então a pessoa está muito magoada. Esse exemplo eu dei, né? A pessoa está muito magoada com o pai, algum familiar, um amigo, um cônjuge. Ah, eu não perdoo, não perdoa essa pessoa. Você também está aprisionado ao passado. Passado, futuro, futuro, passado. Percebe? Todas as vezes, esse é o insight que você tem que ter hoje. E com isso a gente vai concluindo. Todas as vezes que você está aprisionado no passado e no futuro, você não consegue ser feliz. Não consegue. E aí a gente fala que, como eu tentei passar esse conceito, essa ideia para você, gente, é muito simples. Fecha os olhos, respira, meditação, mindfulness. Vive plenamente o agora, o presente, no momento presente, esteja aqui agora, nesse momento, no momento presente. Tem gente que acha que eu estou brincando. Ah, mas não é possível. Como é que eu vou ser feliz assim? Poxa vida. O seu foco, sua atenção projetado no futuro, no passado, não está dando certo. Você está ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais angustiado, você está ficando cada vez mais tenso, cada vez mais deprimido. Você está entrando em desespero, ou no processo violento de autoculpa, porque sua cabeça ou está no passado ou está no futuro. Ou está no passado e no futuro ao mesmo tempo. Mas você não consegue estar no presente. Por que eu não sou feliz? Porque você não consegue estar na única coisa que existe, que é o presente. O eterno agora. Você não consegue estar aqui. Agora. 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 Você não consegue estar aqui. Sua cabeça foge do agora. Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida. Seja também assinante Unidarma. E aí E aí E aí E aí E aí